É a crica sua neguinho, respeito DJ Matt G, e o brabo tem nome Ela nunca repara nos detalhes Fico puto e eu me drogo na night Mas se minha droga é você Eu não sei o que fazer Ela nunca repara nos detalhes Fico puto e eu me drogo na night Mas se minha droga é você Eu não sei o que fazer Então fuma esse hash Enquanto eu ligo pra meve Enche essa mala de cash Hoje minha filma só tá de on-net Limp na roda, lança a Juliette É que essa mina tá louca Pra sentar pro chefe Hoje acelera essas rodas Essas bebês só se jogam Sei que é minha fã e me adora Joga essa bunda na roll Ela já cola no show Pra provocar, mas ninguém joga em slow Brota em casa e me dá um chat bowl Mais um fora e tu não se tocou Mano, então vê se cê cai na real Fala, fala e você passa mal Cala a boca, então não enche meu sal Yeah, se tu quiser, tenta a sorte Acho que eu vou lançar logo uma Porsche Já peguei meu passaporte Mano, eu tô indo pro aeroport Yeah Going to aeroport Baby, só drop esses dents Manda 10 no BigPay Mano, eu não quero essas leis Acelerando, eu tô bem Manda 10 no BigPay Ela nunca repara nos detalhes Fico puto e eu me drogo na night Mas se minha droga é você Eu não sei o que fazer Ela nunca repara nos detalhes Fico puto e eu me drogo na night Mas se minha droga é você Eu não sei o que fazer Então fuma esse hash Enquanto eu ligo pra um bebe Enche essa mala de cash Hoje minha filma só tá de onete Hip na roda, lança Juliette Yeah É que essa mina tá louca Pra acertar pro chefe Yeah Hoje acelera essas rodas Essas bebês só se jogam Sei que é minha fã e me adoram Joga essa bunda na ro Ela já cola no show Pra provocar mais niggas joga em slow Brota em casa e me dá um chatbow Mais um fora e tu não se tocou Mano, então vê se cê cai na real Fala, fala e você passa mal Cala a boca então não enche meu sal Yeah Se tu quiser tenta a sorte Acho que eu vou lançar logo uma pós Yeah Já peguei meu passaporte Mano, eu tô indo pro aeroport Yeah Mano, eu tô indo pro aeroport Se minha droga é você Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Se minha droga é você Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer